Bom dia, amigas e amigus do meu YouTube, mas agora vou botar com o voz dominó na minha caneca. Aqui é a minha caneca, se eu olhar a minha caneca, ó, o dominó tá aqui, vou botar a minha caneca, 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 uma amiga da dança, é uma aula de dança, eu não vi na aula de dança, é artista, não vou dizer o nome dela, porque é ética, né? Não vou dizer o nome dela, porque, eu digo, é ética, porque, não vou dizer o nome dela, eu vou dizer uma amiga, uma amiga me diz no cubo da dança, não vou dizer o lugar, não vou dizer o nome do cubo, não vou dizer o nome do cubo, não vou dizer o nome da pessoa, a pessoa em baixo, do setinho, e, eu digo, tu me salta, na segunda, oudua! Gente, isso é importante, eles têm de, oudua! Eu sou o importante, gente, eu sou o importante, ó, botei na minha caneca, eu vou andar aqui porque, aqui tá aqui, porque eu não vi a resposta na caneca. Eu sou a nossa loja de xefeira para me passar a atenção.